E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estou pela primeira vez aqui em Plants vs Zombies Garden Warfare 2 pra conferir aí a beta com vocês. Essa beta tá liberada aí pra quem quiser jogar, tá? É um beta aberto em tempo determinado aí, certo? Tem pra Xbox One e PS4. Eu aqui tô no Xbox One pra jogar, eu estou trazendo no Xbox One porque eu já tinha a Garden Warfare 1 no Xbox One e o 2 eu pretendo também tá adquirindo pra Xbox One pra conseguir fazer, puxar o meu perfil do Garden Warfare 1, certo? Então vamos lá, vamos conferir o que é que vai rolar aqui agora. Zumbúrbia, hum, a mistura de zumbi com subúrbio. Olha só, os zumbis vivendo sua vida, livres, leves, soltos, tranquilos. Delay de render aí, bonito! Bom, é beta, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer em betas, né? Tudo pode acontecer em beta, né cara? Ok, acho que a gente vai nascer. Acho. É, nascemos cara, olha só como eu sou bonito, florido, lindo. E já deram o alerta que eu nasci, que merda, hein? Ok, então começou. Como você cresceu aí dentro, você tem que sair daí. Ah, aqui tem um zumbizinho. Ah não, os zumbis, tome cuidado, eles mordem. Não diga, Dave. Temos aqui alguns zumbis, vamos lá, vamos acabar com eles. Deixa eu subir, deixa eu ver aqui. Eita, o zumbi nasceu na minha frente, velho. Deixa eu colocar uma plantinha aqui, ela me dá laixa, essa plantinha, tá? Ali a gente tem uns poderzinhos muito loucos. Temos ali, ó, ali tem um zumbi. Deixa eu ver aqui. O RB, a gente dá vida pra alguém, mas não tem ninguém aqui, então... Vamos lá, eu tô aqui. O RB, a gente dá vida pra alguém, mas não tem ninguém aqui, né? Carregando, aí. Tem zumbi. O RB tá lendo jornal, cara. Ah, estou indo te buscar Consegue passar pelos zumbis? Puta, vou tentar, cara Ok Passamos, vamos lá Tem mais alguém aqui Estou invadindo a propriedade dos outros São zumbis Não Mais um ali Caramba, mano Vocês não moram nas suas casas, não, zumbis? Ok, chegamos Eita, olha a guarda toda lá, velho Eita Jesus, pipoca, mano Para tudo e qualquer lado Pipoca quente e amanteigada Isso deveria ser um crime Ok, aqui é o nosso lugar de extração, cara Nosso lugar de extração Eu vou colocar uma plancha que dá vida Para nós aqui E está vindo coisa lá Vamos usar aqui o laser parado Olha lá, matei uma trilha, velho X5, X3, quer dizer Ai, caramba Ainda bem que eu joguei essa planta Ainda bem que eu joguei essa planta 14 segundos Jesus 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 Está vindo Me leva 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 Bem-vindo ao quintal Ele costumava ser ótimo Os zumbis vieram para a vizinhança Agora isso virou um gramado de batalha Interessante Olha o furgão Mas a parte boa é que eu plantei uma árvore na minha casa Legal Olha só O que são esses trecos azuis flutuantes Tá Provavelmente deve ser indicação de onde a gente tem que ir Certo? Vá para a garagem se você gosta de surpresa Tá bom Vamos para a garagem Tá A garagem não está disponível Porra Aí você quer me ferrar, né, mano? Deixa eu ver aqui Ah, tá, ó Tem um negócio para a gente mudar de lado Juntar-se aos zumbis Ou Não, né Tá, beleza Ali tem um furgão Aqui é o correio Correio Ah, que eu posso importar e tal Tudo mais Beleza Aqui eu faço o sistema de importação Do Plants vs Zombies 1 para o 2 Aqui provavelmente é para eu mudar a minha roupa e o personagem Vamos lá Ah, tá bom Ó, aqui a gente tem o girassol O cacto Que já é clássico A carnívora E a dispara-ervilha Tá Que já são clássicos aí do primeiro Novos personagens Novos personagens a gente tem O coronel milho A rosa E o citrinador Cara, quando eu vi o citrinador na apresentação da E3, cara Eu queria muito Muito, muito, cara Jogar com ele Olha, a gente tem uma versão de gelo Que da hora Ah, e a gente consegue também trocar a aparência, cara Puts, isso aqui é bem legal, cara Aqui a gente ainda não tem nada Né Vamos ver se Eu vou com Vou com ele Certo No modo de gelo Gostei dessa skin dele, cara Sensacional Deixa eu ver o que é isso aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Cortar o multiplayer Como essa beta só tá disponível, se não me engano Multiplayer, ó Opções do mundo Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui Loja de figurinhas Olha só A gente tem aqui opções de cofazer compras, cara Legal Vamos lá E aqui dentro a gente tem Sala de estatísticas Ah Aqui é a sala de estatísticas Legal Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Não, não tem nada Estatísticas da rosa Estatísticas Tá Tem a estatística de cada personagem Tem uma placa brilhante aqui Os créditos Legal Não, aqui é pra sair pro jardim Eu não quero ir pro jardim Eu quero voltar Ali tem um milho Então Então Não Eu quero voltar Aqui Ah Um raio congelante Aqui a lojinha de figurinhas Que a gente já tinha visto Bom Temos opções do mundo Vamos ver o que é isso aqui Ah tá Não tá disponível agora Puts Legal Portal multiplayer Vamos ver Batalhas online Bastivar o portal E entrar Multiplayer Dominação Dominação Territorial Gnobomba Puta gente Só tem dominação Territorial E Gnobomba Pelo menos aqui Né Então outro negócio Piscante aqui Reluzente Para dessa Tela dividida Pra gente jogar Split screen Que era uma das promessas Aí que tinha Cara Porra bacana Vamos ver o que mais A gente tem por aqui Aqui a saída Para o jardim E tal Para a gente Legal Nossa É um mapa beta Aqui provavelmente A gente vai Lá para fora A gente vai encontrar Os Os outros jogadores Online Provado Aqui ainda não dá Para interagir Tá bom Vamos lá A gente não tem Muitas Muitas opções Mesmo Então vamos Vamos lá No portal online E vamos jogar Né O que Que a gente tem Para fazer O que é Aqui Quadro de missões Ah A gente vai ter Um sistema de missões Cara Bacana Vamos lá Portal Multiplayer Dominação Territorial Olha lá Olha lá Olha lá Foi hein Moleque Caraca Bicho Eita galera Achou a partida Muito rápido Ok Eu vou jogar Como modo Zumbis Nós temos aqui Os outros zumbis Que é o Zumbinho Supremiolos O capitão Barba Soldado Engenheiro Cientista E All Stars Os três Debaixo A gente já tinha Já Certo Então agora Nós vamos Com Eu queria muito Jogar Com o capitão Barba morta Cara Vamos lá Vamos jogar Com ele Ok Tamo lá Ah Tá Tá Deixa eu ver Como é que funciona Eu não tenho Como correr Morri 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 Gabriel Gabriel Games Beleza Estão mortos Ok De selecionar Um personagem Eu vou agora Com Os Super Miolos Pra gente ver Como é que é Capture Agora A gente tem Que capturar Capturem O castelo Beleza Evocar Zumbi Já consigo Evocar Uns zumbis Aqui Cara Legal 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 E aqui Evocar Zumbi Boa Vamos lá Evoque Evoque o zumbi Ae mano Foi Eita rapaz Agora eu virei uma cabra Ferrou Virei uma cabra Putz Perdemos Perdemos Mas eu matei Deve ter matado alguém Cara Vamos lá Renascer agora Gostei do Super Miolos Cara Interessante ele Você voa Não Não voa Não avua Não dá pra invocar Zumbi Será que daqui A gente consegue já ver Algum Ainda não Foi 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 Peguei Moleque Vou lá Matando a Rosinha Matando a Rosinha Pô Eu ajudei Cara Ok Hora do furacão Moleque Olha aí O furacão É nóis Bichão Não tinha ninguém Pra matar Ok A gente matou Mais um Foi 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 Leque Foi Que isso É um feijão Putz Grila É um feijão Mina Velho Mano Do céu Cara Nascer Agora Vamos lá Temos que Capturar Porra Olha só A skin Daquele ali Que sensacional Eita Jesus Já tem alguém Caído aqui Reanima Vamos lá Reanima 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 Aê Moleque É nóis É nóis Malandresa Vambora 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 Capturar Aqui Temos que Capturar Vambora É nóis Aqui É nóis Aqui É nóis Aqui Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui Tamo aqui Ixi Muita gente Aqui Ixi Tem ninguém Aqui Não Ixi Mano Ixi Ah não É o capitão 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 E aí galera E aí mano E aí mané Mané E aí mané Aí Putz grila mano Pô mano Sai da frente Velho Pô caramba Velho Vitão online Ih matei o Vitão Vamos trocar de personagem Vamos agora Com os clássicos Né cara Vou agora Com o All Star Ok Tamo aqui Uou Já me enviaram direto Pro Vamos ver Deixa eu ver aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui Tira Tira Só atirar Peguei Peguei uma galeria Ali hein Putz Morri também Ah lá em cima Ó Deu para a ervilha Cara Tá de camper Moleque Ó maluqueza Na camperagem Só véi Ok Vamo lá Temos que dominar Essa parada Cara Ah tá Não sei Oh legal Legal E esse aqui Ah é uma bomba Bacana Tá vindo lá Ó Vai vai Cuidado Tô ver se é impossível Eu ajudei só O cara Jogou uma bomba Ali Calma 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 Aqui Aí Moleque Defensiva total Aqui Mano Ó lá Ó lá Tô ajudando Tô ajudando A galera Puts Morremos Quem me matou Cara Ah A rosinha Essa Girassolzinho Cara Ok Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Me transporta pro fight Me transporta pro fight Chama 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 o robô Puts Ainda não dá Aqui já tem nosso amiguinho Robôzinho Tô nível 1 Com ele Cara A gente vai passar pro nível 2 Rapidazo Ok Peguei mais um level Cheguei Moleque What Coronel Me Putz Morri Ah Me pegaram de costas Cara De novo Você Ok Vamo lá Me leva Me leve Porta Porta Me leve Me levou Aê Mano Ó lá Tamo aqui Beleza De cima De cima Dá pra ver as coisas Melhor Ó lá 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 Quase Peguei Moleque Peguei você Ó Me mataram Ai Deparevilha Que saco Muito chata Essa deparevilha Cara Porta 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 Quero porta Porta Vamo lá Beleza Ó Aí mano Tamo no fight Tamo no fight Tamo quase conseguindo pegar o terreno Tamo quase conseguindo pegar o terreno O terreno vai ser nosso Cara Mandar Mandar Vamo mandar Pode vim Pode vim Pode vim Pegou 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 Moleque Pegou Agora já era Ó 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 Puts Morri Morri Mas fiz Fiz o sarrafo Moleque Fiz um sarrafo Na galera Renascer agora Beleza Porta 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 Ixi Já nasceu Mas já no 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 Campinho de batalha Veio Reanima o garoto Morreu Já era Já era Aqui mano É nóis Já capturamos um Vambora Vambora É nóis É nóis Mano É nóis É nóis É nóis Chegando Vamos chegar Para o abraço Por cima Aqui Que coisa de camper Né seu Renato Ninguém falou nada Chegando ali A galera indo ali Já estou vendo Se entrou nela Ali em cima Aê moleque Peguei Ah não Me comeu Me comeu Não Não Me comeu Que maldito Me comeu Veio Mano O maluquesa Me comeu Como assim Velho Estou vendo Ali Estou vendo Ali Estou vendo Ali Estou vendo Ali Estou vendo Lá Estou vendo Em todo lugar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vou lançar a bomba Aê Peguei Peguei Alguém Peguei Alguém Peguei Alguém Fala que eu peguei Alguém Não Eu preciso ir embora Ferrou 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 Ufa Hora de pegar O gigantão Hora de pegar O gigantão Peguei Chegou Olha nós chegando Moleque É nós Agora é nós Agora é nós Vambora É hora do fight Olha lá Olha nós chegando Para a festa Olha nós chegando Para a festa Vamos lá Vamos lá Chega aqui Chega aqui Chega aqui Zumbizada Chega aqui Zumbizada Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Coronel Milho Já era Coronel Milho Já era Mano Está intensa Essa parada Velho Já nem sei mais Onde eu tenho que ir Estou atirando em tudo Já Estão recuperando Minha vida Cadê? Aê cientista Tu é Tu é o chapa Matou? Matou Reanima 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 Aí Morri Volta aqui Me dá mais saúde Como assim? Não Não Meu robô Vambora Vambora Estamos chegando É nós Mais mano Olha lá Já está todo mundo lá Caraca É o palácio de César Que show Putz Morri 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 Tem porta aqui Que me leva Para a parada Não Putz Temos que andar Odeio andar Eu sou um zumbi Cara Matou aqui O bichinho Boa Supremiolos Putz Grilo Nossa Velho Ah Esse cacto Malandresa Nascer agora Vamos lá Vamos lá Moleque Ixi Ixi Estamos aqui Dá para ver alguém daqui Não Então vamos indo Ali Olha só Amiguinho Morreu 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 Não mano Não morreu Putz Grila Velho Vamos lá Vamos lá Renascer Mais uma vez Mais uma vez Bora Bora Agora 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 dá para a gente pegar o gigantossauro Dá para a gente pegar o gigantão Dá para a gente pegar o gigantão Olha o gigantão chegando Olha nós aqui Olha nós aqui Olha nós aqui Chamou 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 a galera para o fight Cheguei Cheguei Agora é para detonar Agora é para detonar Agora é para detonar Agora é para detonar Estamos indo Estamos indo Estamos aqui Estamos aqui Lançou 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 Detonei Nossa senhora Mano Detonei dois Mas De novo Ó lá Vamos lá Partiu para o portal Partiu para o portal Partiu para o portal O que que foi isso Jesus Ah É aquelas Batata mina Velho Trocar de personagem Super miolos Me ajude Cara Poxa vida Poxa vida Mano Poxa Ah de novo Esse mano Velho Ah não É Sparear Viga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah eu nem segui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ajuda aí Galera Vai 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 Aê Aí mano Peguei moleque Oxi Me comeram Me comeram, mano! Como assim? Tem que empurrar aquela parada. Foi! Ae! Só empurrar, só empurrar! Alguém me ajuda! Alguém me reanima! Ae! Ae, mano! Ae nada! Ae nada! Oh! Estão me reanimando aqui! Ae! Putz, morri, velho! De novo você, mano! Esse maluco é chato! Vambora, 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 vambora! Vambora, empurra galera! É só empurrar, é só empurrar! É só empurrar! Ae, ae! Aqui já era, aqui já era! Vamos lá, continua! Continua! Vamos lá, continuem! Continuem a nadar! Continuem a nadar! Abre a alavanca, moleque! Abre a alavanca! A alavanca, velho! A alavanca! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Entrar no canhão! Entrar no canhão! É nóis, é nóis! É nóis! Aí! 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 Putz, grilo, eu tava lá, mano! Eu tava lá! Não, mano! Eu tava lá na alavanca, velho! Eu tava lá na alavanca, cara! Era só chegar e detonar, velho! Como assim, cara? Entrar no canhão! Pedi, pedi, pedi! Pode vir! Vem comigo! Vem comigo, molequeza! Vem comigo! Agora sim! Agora vai! Vambora! É só partir pro outro lado! Vambora, mano! Aqui não tem pra ninguém! Aqui não tem pra ninguém! Putz, agora a gente tem... Vai, 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 vai! É só empurrar! É só empurrar, galera! Já tá baixado! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Alavanca! É só empurrar! É só empurrar agora! Essa galera não empurra, velho! Empurra a parada! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Não! Eu tava... Não! Eu tava matando! Ah, eu tava matando! Ah, fiadinho! Ah, não! Ah, não! Não, é muito fiadinho. Super miolas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Já está lá dentro, já. Vamos lá, usar o canhão. Boa, vai, vai. Vai, vai. Foi, moleque. Foi, foi, foi. Agora é só empurrar. Só terminar de empurrar, galera. Só terminar de empurrar. Foi, foi. Agora já era, moleque. Agora já era, mano. Agora já era. Nascer agora, hein? Nascer agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vida do portão. Ganhamos, mano. Ganhamos. A gente é sucesso. A gente é sucesso, cara. Olha só. Vitória dos zumbis, cara. Putz, a gente foi muito massa nesse jogo agora, cara. É, não aparecia aí no portal, mas é isso aí. Bom, galera. Esse daí foi um pouquinho do Plants vs. Zombies 2, né? Garden Warfare 2. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.